Hoje, a partir de hoje, quarta-feira, começa a valer o novo horário do toque de recolher, viu? Então, a partir da meia-noite, ninguém mais nas ruas da cidade. É claro que com as suas exceções. Antes, o tempo era bem menor, né? Agora não, a Prefeitura reduziu o horário aí do toque de recolher, o horário de funcionamento que as pessoas podem estar nas ruas da cidade. Ampliou, inclusive, o horário para restaurantes, bares, funcionar à noite. Vamos acompanhar na reportagem da Kelly Martins. O novo horário do toque de recolher foi definido pelos membros do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19. A flexibilização vem de encontro com a redução de casos da doença e Três Lagoas conseguindo melhorar de faixa, deixando a bandeira vermelha para laranja, segundo o relatório do Governo do Estado. O novo horário do toque de recolher inicia meia-noite e já começa a valer a partir desta quarta-feira em Três Lagoas. De acordo com a nova medida, estabelecimentos comerciais devem encerrar o atendimento e a apresentação musical às onze horas da noite. Também fechar as portas a partir de onze e meia. Já à meia-noite, todos deverão estar em casa, com exceção para casos de urgência. E quem está trabalhando. O promotor de justiça, Moisés Casarotto, é integrante do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e está à frente na fiscalização. Ele fala sobre a flexibilização do horário. Os números da Covid, felizmente, com a colaboração de todo mundo, regrediram um pouco na nossa cidade. Nós tínhamos até no mês de setembro, início de outubro, nós estávamos aí com em torno de 600 positivos, 500, 600, e com esforço todo mundo baixou, já estamos em 300, até menos de 200 ativos, o que permite a gente flexibilizar algumas situações que são demandas da sociedade. Naturalmente que se futuramente a situação piorar, a gente vai ter que regredir. Mas nesse momento, pela situação atual, de números de pacientes ativos, somado ainda o que nós temos no hospital, claro que não tem dificuldade de medicamentos, mas o que nós podemos fazer nesse momento foi ampliar em uma hora as atividades e o toque de recolher. A partir das 8 horas da noite, aumenta o fluxo de atendimento em bares e lanchonetes que oferecem o serviço de entrega delivery. Nos sete meses de pandemia, o volume cresceu 70% nesse tipo de atendimento. Por isso, com o novo horário do toque de recolher, a entrega de qualquer tipo de comida em casa poderá ser feita ao longo da madrugada. Uma pesquisa feita com quase 3 mil pessoas em 12 cidades, mostra a preferência dos brasileiros por delivery. Os cinco serviços de entrega que lideram o ranking são alimentação, eletroeletrônicos, supermercados e eletrodomésticos e utilidades. O Jonathan trabalha como moto-entregador há mais de um ano em Três Lagoas. Ele destaca que o atendimento delivery aumentou e muito nos últimos meses. Aumentou bastante, porque a necessidade dos clientes receberem seu alimento em casa é crucial para o combate ao coronavírus. Obrigado. 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 Obrigado.